A colisão ocorreu por volta das 13 horas e 40 minutos desta terça-feira na rodovia em Pato Branco, sentido ao município de Vitorino. O corpo de bombeiros esteve no local para prestar atendimentos, mas os ocupantes dispensaram. Chegando no local aqui, fomos fazer a avaliação das vítimas, duas vítimas ilesas recusaram atendimento. Nós recebemos essa solicitação do SAMU, então deslocamos com o comboio de socorro, com a BTR, com o caminhão, e também com a ambulância. Mas chegando no local aqui, depois da avaliação das vítimas, foi confirmado que eram vítimas leves. O que pode ter acontecido aqui? Eles conversaram com você? A segunda informação aqui do pessoal que presenciaram a ocorrência, parece que um dos veículos estava fazendo contorno aqui nesse pequeno trevo, acabou cortando a frente do caminhão e o caminhão bateu lateralmente e jogou em cima do outro que estava vindo no sentido Vitorino-Pato Branco. Filas nos dois sentidos da rodovia. Os veículos ficaram em meia pista. A polícia rodoviária estadual esteve no local para as providências legais. A via está passando por melhorias em um dos trevos de acesso ao município de Pato Branco. Isso contribuiu para o trânsito ficar ainda mais lento no trecho. O sargento da Silva explica, sempre que há esse tipo de reparo, é preciso redobrar a atenção. A pista, quando ela fica interditada assim, tem que saber que uma das mãos não vai estar andando. Então é feita a barreira, é parado o trânsito e o pessoal que está nessa barreira tem que respeitar quem está vindo. Senão, com certeza, vai dar uma colisão, vai dar acidente.